Estamos de volta com o Espaço Feminino, falando sobre cirurgia bariátrica. Doutor, eu gostaria de perguntar, eu já vi que nós vamos ter que trazer vocês aqui no próximo programa, porque tem muita coisa para falar. Uma das coisas que a gente gostaria de perguntar para o senhor é sobre o balão intragástrico. Como que funciona? Ele não é cirúrgico, né? Não, é um método endoscópico. O senhor faz, executa ele? Não, geralmente quem faz são endoscopistas que fazem, geralmente. Ah, tá. Consiste, a capacidade gástrica, via de regra, em torno de 1.000 ml. A capacidade gástrica é o tamanho do estômago. Isso, o que ele consegue ter dentro dele. Um balão, a colocação do balão consiste em colocar um balão com capacidade de 600 a 800 ml dentro desse estômago. Ah, então ele vai preencher. É, você vai reduzir a capacidade do estômago de receber um volume muito grande. A ponto que quando esse estômago está totalmente pleno, ele dá a sensação de saciedade. Com isso, o balão funciona. Tem só um detalhe. O balão, os convênios não cobrem. Ah, a cirurgia cobre. A cirurgia cobre. E, mas o balão é um método temporário. Porque também não pode servir para sempre com esse negócio dando estômago. Só seis meses. Seis meses. E pode ser trocado a cada seis meses. Certo. Qual a diferença, doutor? Por que um método e outro? Porque o método do balão, nós utilizamos o método do balão para nós termos um paciente com risco cirúrgico bem elevado. Nós queremos melhorar a condição clínica desse paciente, para que ele consiga emagrecer um pouco, para que tenha condição clínica de operar. Porque ele diminui risco, porque não é uma intervenção cirúrgica, né? Na realidade, é como se fosse um treinamento, entre aspas, para que esse paciente possa ser submetido à cirurgia. Entendi. Tem risco? O que é colocado dentro do estômago? É realmente um balão, onde é inflado, alguns balões são inflados com ar, outros com líquido, com azul de metileno. Isso não estoura? Pode estourar. A colocação do azul de metileno no interior do balão é que vai ser o sinal de alerta. Quando, ó, rompeu o balão, porque o azul de metileno vai ser absorvido no intestino, a urina vai ficar... Azul? Azul, ó, informando ao médico. Mas isso não oferece risco. Tem que ser retirado imediatamente. E o de ar? Como que... O de ar também coloca o azul. Vai vazar também. Vaza mais o ar, né? Esse procedimento deve ter um custo muito elevado. Olha, alguns grupos aqui no Rio de Janeiro fazem todo o tratamento, está mais ou menos em torno de 9 mil reais, que é parcelado ao longo de 12 meses. Ah, tá. Então acaba sendo... Viável. Em hipótese alguma, nenhum convênio cobre? Não. Nenhum. Nenhum convênio. Já as cirurgias outras, as cirurgias bariátricas, o convênio não cobre. Cobre, né? Sem nenhum problema. Se tiver dentro do padrão... Dentro do índice. Se for o paciente, tem indicação. Exatamente. Agora, meninas, a gente estava falando no intervalo, vocês estavam querendo comentar algo sobre um acompanhamento com o paciente, o que que era? A gente estava falando agora há pouco sobre a evolução do processo da cirurgia bariátrica e um diferencial que a gente está tentando trazer para o nosso grupo é o acompanhamento não só desse paciente no pré e no pós-operatório, mas também durante o período de internação. Porque no pré-operatório a gente está trabalhando em cima de possibilidades, né? Então o que que pode acontecer como pode... No pré, como pode ser esse período de internação, como pode ser essa intervenção cirúrgica e durante o período de internação, quando esse paciente interna e de fato concretiza a cirurgia, isso tudo se torna real. Qual é o período? Quanto tempo ele fica internado para essa cirurgia? Geralmente, três, quatro dias. Ah, não é aquele negócio de internar num dia e sair no outro, não, porque tem todo um trabalho para ser feito. Não, porque alguns grupos estão fazendo dessa forma, eu acho um pouco temerário, eu acho, eu estou dando a minha impressão, não gosto, não acho seguro, porque é um paciente muito instável, que tem muitas doenças associadas, para que você coloque... Então é ideal que ele fique monitorado durante alguns dias. Claro, e fica. E aí é que entra o trabalho de vocês, vocês também vão estar dando... É, porque quando um paciente está diante de uma intervenção como essa, as alterações que ele pode ter não são só físicas, eles podem apresentar alterações emocionais, alterações comportamentais. É como dar uma angustiazinha depois, uma depressão, acontece? A própria ansiedade, né, porque nós temos... eles internam podendo comer de tudo, né, e de repente eles se vêm diante de uma dieta líquida, completamente restrita. Então são alterações que podem acontecer e que acontecem. Então esse suporte é importante que eles tenham ao longo do processo, não só no pré e no pós-operatório. E não só o paciente, mas a família que acompanha também, né, Marcela? Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso. Eu tenho uma amiga que fez a cirurgia e no processo do pós-operatório, ela começou a ficar com aversão de água. Ela podia tomar todos os líquidos, mas quando chegava na hora dela tomar a água, ela punha para fora, ela vomitava. Será que isso é psicológico? Ou tem algum tipo de reação? Não, isso é individual. Tem pacientes que quando começam a comer, tem dificuldade com o arroz ou com o peito de frango. É pontual isso de paciente. E eles trazem para o senhor, se eu estou acontecendo isso, isso, isso. Tudo, trazem tudo. E será que é psicológico, Marcela? Em alguns casos, pode ser. Em outros, não. E vocês lidam com isso na volta da introdução do alimento? Vocês também têm que estar ajudando esse paciente? A todo momento, né? A todo momento. Então, assim, nós temos um grupo de cirurgia bariátrica, nós fazemos encontros, né, reuniões, onde eles tiram todas essas dúvidas que você também está apresentando aqui. Então, é importante colocar que cada paciente vai passar pelo processo de uma maneira. E as reações podem aparecer para um, mas para outro pode não ser a mesma reação. A família também, que a Fernanda estava pontuando. Família pode aceitar, família pode não aceitar. Então, tem... Aceitar o quê? A cirurgia. A cirurgia. A cirurgia. Por quê? Medo? Medo. Por medo. Eu prefiro meu paciente, meu amadinho, gordinho, do que recorreu... Sensação, talvez por desconhecimento, receio de perdas. Por isso que eu fiz questão, falei para as meninas da produção, vamos fazer um programa para a gente começar a desmistificar, porque é um recurso da medicina que veio só para ajudar. Concordo contigo. E uma outra expectativa que geralmente o paciente obeso tem. Geralmente, eles querem colocar a cirurgia bariátrica como uma cirurgia de urgência. E realmente lá não é. Ele não dormiu magrinho, acordou gordinho... Não, tem um processo. E tem que operar no dia seguinte. Não é assim. Então, existe... Acho que o primeiro passo a esse paciente, para ser submetido a uma cirurgia bariátrica, primeiro ele decidir, não, eu quero operar. O apoio familiar é fundamental. A partir do momento que ele deu o primeiro passo, eu quero operar, ele tem que começar a se enquadrar. Mas boa parte desses pacientes, isso aqui, a gente vê isso com muita frequência, ah, como eu vou fazer a cirurgia bariátrica, eu vou fazer... Agora, vou encher a cara na comida. Vou fazer todas as despedidas possíveis e imagináveis. Então, eles ganham 20 quilos, 15, 20 quilos. Em um mês. Com facilidade. No próprio, quase despedida do churrasco, despedida da pizza, despedida para marcar outra despedida e por aí vai. E marca com todo mundo, aí tem que despedir com os amigos, tem que despedir com a família. E olha, é uma das grandes coisas que nós batemos muito nessa tecla com os pacientes, que eles têm que ter perda de peso no pré-operatório. Eu ouvi dizer que tinha que ter ganho. Não, muito pelo contrário. Olha! A perda de peso no pré-operatório é fundamental, principalmente para mim, porque se você ganhar 15, 20 quilos no pré-operatório, você está engordando, além da gordurinha, está engordando a gordura visceral também. Então, a gordura do fígado. Assim como a cirurgia vai ser difícil. Muito mais difícil. Volta e meia, a gente tem, às vezes, limitações técnicas na execução da cirurgia, exatamente pela gordura apática. Eu ouvi dizer sobre o ganho de peso pré-operatório, talvez seja de um paciente que não tenha indicação. Talvez seja essa uma justificativa. Aí ele vai deixar ganhar peso para colocar meu IMC num valor aceitável pelo convênio médico, vamos supor. É para não ter nenhum tipo de problema. E não é só isso. As pessoas, os pacientes em geral, eles vêm com uma expectativa muito grande de que a cirurgia, por si só, consiga resolver o problema. Milagre. Isso é uma coisa que nós, na equipe, trabalhamos muito, todos, né, da equipe. Existe uma responsabilidade muito grande do paciente de manter os efeitos desse procedimento. Porque se não mantém, volta, não volta, doutor? Pode voltar, se ele não for disciplinado. A gente costuma dizer nas reuniões, a cirurgia é como se fosse um gráfico. Então, ele operou, vamos dizer, um valor fictício de 100 quilos. Vai ficar no índice absoluto, vai ficar mais fácil. Nos primeiros seis, oito meses, ele está de lua de mel com a operação. Ele está perdendo peso, que é o período... É inevitável. Vai perder. Vai. Onde a perda de peso é mais rápida. Onde o papel da psicóloga nesse período vai ser muito importante. Porque tudo está sendo muito bom, porque ele está perdendo peso, está perdendo medida, está tentando comprar roupas. Passado esse tempo, oito meses, nove, dez meses... Diminuir a velocidade da perda. Ele começa a perceber que tudo no entorno dele, vocês falam com mais propriedade que eu nesse aspecto, tudo ao redor dele continua a mesma coisa que era. Ou seja, os amigos que querem fazer churrasco vão continuar querendo fazer churrasco. Se o marido ou a esposa gosta de doce, gosta de comer, vai continuar. Você que vai ter que se adequar a essa realidade nova. Por isso... Nova e antiga, né? Nova e velha ao mesmo tempo. Por isso que nós batemos nessa tecla. Tenha disciplina. Não teste a sua operação. O papel da nutricionista e psicóloga no pós-operatório é fundamental. E outra coisa que eu também acredito que possa acontecer, eu estou falando que possa acontecer porque aconteceu com essa minha amiga. Ela fez exatamente o inverso. Ela começou a se policiar de uma forma tão violenta que ela começou a perder peso demais e começou a aparecer osso demais. A gente dizia, menina, para! Aí ela fala, não, não sou eu. Mas era ela. Ela parou de comer. Também não pode ser assim, né, doutor? Tem que tomar cuidado para não trocar de doença, de obesidade para anorexia. Por isso que é importante, Adriana. Acontece. Por isso que é importante o acompanhamento da nutricionista e da psicóloga no pós-operatório. Para orientar nesse processo, porque ela ainda não se deu conta, né, porque está no processo, ainda não se deu conta de que o corpo emagreceu, que a mente está sendo modificada e que os hábitos também precisam ser modificados, mas com acompanhamento. E a perda de peso, ela é muito mais fisicamente, ela é muito mais acelerada do que o ajuste que a gente faz. Da imagem corporal. Da imagem corporal. Então é importante que essas pessoas tenham um acompanhamento. Esse é um grande problema que nós temos, né, assim, o retorno dos pacientes e o acompanhamento no pós-operatório. É importante que essas pessoas deem acompanhamento, deem segmento ao acompanhamento deles com a nutricionista, com a psicóloga, com todos. E esse acompanhamento é coberto pelo convênio também? É um tratamento a longo prazo que o convênio cobre? Para a parte médica, sim. E a parte de... Essa é uma grande questão para o suporte psicológico e da nutricionista. Essa ainda é uma questão que... Que está sendo debatida. Sim. E muito. E muito. Vamos pedir aí com o nosso programa, com o convênio, com a gente olhar isso com os olhos necessários, né? Com certeza. Uma coisa para pontuar a respeito desse fato, eu acho que seria interessante que, principalmente as mulheres, né, com a mudança na silhueta, que elas... A imagem corporal completamente afetada. Ela, depois de emagrecida, ela vai comprar uma roupa, ela vai comprar uma roupa GG, porque ela se enxerga ainda... Por causa do processo mensal. Existem casos de pessoas, né, que quando obesas tinham uma certa... Um certo receio de entrar em provador. E que depois já, 60 quilos mais magras, ainda trazem essa dificuldade. Então, olha como é que essa consciência sobre o corpo, às vezes, não acompanha a mesma velocidade em que ele muda, né? Na verdade. E a gente entra nesse contexto como alguém, nós facilitamos esse ajuste, a gente equilibra esse processo. Entendi. Nossa, olha, quanta coisa que você não sabia, eu também não sabia, que é importante a gente tomar conhecimento. Mas agora a gente vai chamar a nossa dica de saúde com você aí na sua telinha. Está cada vez mais difícil manter a calma? Todo mundo vive dizendo que você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade provoca uma bagunça nas emoções e, de quebra, ainda reflete na saúde. Mas existem tratamentos e terapias para controlar a ansiedade. Mas sabia que a alimentação também pode ajudar a domar este furacão interno? Conheça nesta dica alguns alimentos campeões para aquietar a mente. Frutas cítricas, como laranja e limão. Estudos comprovam que a vitamina C presente nas frutas cítricas Diminui a secreção de cortisol, hormônio liberado pela glândula adrenal Em resposta aos estresse e à ansiedade E responsável por transmitir a notícia de estresse para todas as partes do corpo Seu consumo promove o bom funcionamento do sistema nervoso E aumenta a sensação de bem-estar Outra boa opção é a banana Um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Alimentos e Nutrição das Filipinas Comprovou que esta fruta ajuda no combate à depressão E alivia os sintomas da ansiedade Não esqueça que seu corpo será o que você come Esta é uma dica do espaço feminino Vamos para o nosso intervalo e já voltamos Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim